Gostaria de abrir o meu pronunciamento, dizer que ontem o projeto Associação Sem Limites na Antônio de Conte foi um sucesso. Queria agradecer ao presidente do projeto Sem Limites, senhor Edu Avalone, a qual o meu amigo Eduardo Maciel, que está presente, segundo o levantamento dele, aproximou, aproximadamente quase mil pessoas, passou nessa tarde lá na Escola João Chamas. Ficamos felizes. Foi uma tarde gostosa, onde esteve também o secretário Valgrana, prestigiano, essa grande ação feita aí pela Associação Sem Limites. Quero agradecer ao senhor prefeito Vicente, que deu todo o apoio para essa ação de ontem, e também agradecer ao grupo Raiz da Rima, em especial o Douglas, o Michael Alex, Lucas Oliveira e o Johnny Cardoso, que fez um grande show para a galera ontem, voluntariamente. Inclusive hoje, ele fez ontem, Eduardo, o trabalho voluntário e já recebeu a bênção de Deus hoje. Segundo informações, foi entrevistado hoje pela TV Tem, senhor Douglas, parabéns, Douglas. Continua assim e sempre terá o apoio aí do vereador Chapéu e do amigo Maciel, nessa tarde maravilhosa lá.